Muitas vezes sempre falo com Jesus Peço sempre para Ele muita paz e amor Vós deles estão descrentes, sem amor ou no coração Sem saber que o nosso Jesus é a salvação Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não teme a sacanagem Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não teme a sacanagem Gostaria que no mundo não existisse tanta violência Gostaria que no mundo só existisse a paz Muitos homens estão morrendo sem saber o que é a luz Sem saber que um cara virá a gente que é Jesus Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem viagem a canais Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem viagem a canais Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem minha satanás Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem minha satanás